A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vi alguma coisa. O que? O que foi isso? O que tem aí? Ei, ela tá aqui! Volta, eu volto nela! Cuidado com a escorpeta! Achei ela, perto daquele muro! Certo! Tá limpo? Ótimo. Que bom que tá limpo. Vamos pressionar. Bem o que eu ia dizer. Um tipo de mecanismo. Vamos lá. Perfeito! Deve ser, Fia. Consegui! Messa! Opa! Bom, você atravessou, pelo menos. Desculpa. Um tipo de mecanismo. Ah, com certeza. Percebi que você queria o caminho mais fácil. Com sua licença. Tudo certo? Eu tô bem. Só não comece sem mim. Claro. Nunca pensaria nisso. Segthanode, fica mesmo. Não, Father. Esse tá nem muito ensinado. Ah, éх. Tá bom. Acho que vai ser um arco agora. Mandou bem. Oh, vai ser mais complexo. Não é só isso? Parashurama. Certo. Vamos ligar a água. Opa! Quem disse que não vai ser diferente? E se for fogo ou coisa assim? Tá de brincadeira comigo? Como você notou? Vamos lá. Uhum. Que decepcionado, senhora. Outra cachoeira. Sim. São duas de três agora. Os roya-salahs tiveram muito trabalho para esconder a presa. A presa era o símbolo do domínio dos roya-salahs. Representava a riqueza e o poder deles. Um ótimo troféu para os persas. É. Mas meu pai sempre pensou que essa presa fosse algo maior. Ah, espere aí. Seu pai procurava a presa? Ele era obcecado por ela. Ele passava dias e noites pesquisando. Nosso dinheiro se foi em expedições para nada. Eu já ouvi isso antes. Ah. E o que aconteceu? Eu não sei. Falou para minha mãe e eu fugirmos que não era mais seguro. Então, fomos para a Austrália. E agora eu estou aqui, no subúrbio de Halibdur. É. Engraçado. Última parada. O forte na montanha. Esse seria o do machado. Pelo menos agora seu sotaque faz sentido. É. Fraser também não é um sobrenome indiano. Era da minha mãe. Vamos dar um jeito de voltar para o carro. Acho uma boa. Vamos lá. 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 Ah, tá aberto agora. É o lugar na montanha à esquerda. É mesmo. Agora faz sentido porque o Asav que era presa. Achei que ele só queria a grana, como nós. Isso vai ajudar ele a recrutar mais pessoas, esfregar na cara do governo. Olha só, o Machado de Shiva. Cara, que sorte eu ter subido na torre. Shiva. Era o deus da destruição, certo? Sim, mas talvez não do jeito que está passando. Nada a ver com explosões. Nem um pouco. De novo, com vontade. Vamos lá. É, eu convidei. Ok. Eu sei dirigir. É, de ré. De nada. O Sala contra o tigre. Não parece uma luta justa. O Sala venceu, na verdade. Ele estava protegendo o guru e matou o animal com um golpe. É daí que vem o nome que significa golpe na língua deles. Bom, aprendi uma coisa nova hoje. Vai ter um quiz depois. Não, 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 não! Fraser, tudo bem? Sim. Entra, a água está boa. Digo, não bebe isso. Não, 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 não. Deixaram o equipamento para escalar. Isso veio na hora certa. Correção. Deixa para lá. Não, 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 não. vai pensar que são pratos. A nossa causa não pode ter luxo. Então troca elas. São menores que a maioria dos homens. Eu não sei o que a gente estava falando. A gente está... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ei! 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 Você tem sorte! Tudo bem? Meio surta, mas eu tô bem. Ótimo! Vamos em frente. Vamos lá. 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 Prazer revolu, Shiva. Vem, vamos acabar com isso. Certinho. Merda! Viu? Falei que era perigoso. Machucou? Só minha dignidade. Vamos lá. Que venha a água. E com isso, são três. Você é boa nisso de caçar tesouros. Eu aprendo rápido. Só uma pergunta. Você poderia fazer qualquer coisa da sua vida. Por que quer retornar à shoreline? De verdade? Meu parceiro virou os meus homens contra mim. Meu tenente fugiu com a grana. O Nathan e o Samuel saíram impunes e quer saber por que eu quero retomar a shoreline? É. Eu era responsável. Eu perdi tudo. Tal, o que é essa coisa que você fica jogando? É meu anti-estresse. Veio pelo correio algumas semanas depois que chegamos à Austrália. Bom, é melhor a gente ir. Senão as aves chegam primeiro. Sabe, eu também já fiz muita merda. É só levantar e sacudir a poeira. Não gosto de fracassar. Ninguém gosta, meu Deus. Vamos voltar para o carro. Adoro matá-lo. Que bom não ter que voltar pelo mesmo caminho. Eu faria você desviar dos machados. Em algum outro lugar, essa é a hora. Tá.